MÚSICA Diga, mãe, que eu cheguei Vem, vem, vou chegar Me esperei, vem, escravar Nessa minha caminhada Sou água de caçoeira Ninguém pode me amarrar Fiz o firme na corrente Que caminha para o mar Quem me aguarde se descer Eu não me desejo levar Eu não sei, não sei, não sei Eu já sei o caminho Vamos me cantar que é bom Eu nasci No colo das minhas barras Andei pros lá e as pedras Fizendo fogo sem me queimar Não sei onde foi que a mentir na dor O samba mandou me chamar Eu não acho que o samba manda Eu não estou de samba A força da minha fé Eu ando em qualquer lugar Na beira do mar Vai em cantoar O samba de adim A rocola de ó No gostejo do conflito Eu me peguei Na praça do divino Cantei pro menino Me abençoar E já vou caminhar Andei pra Andei pra Andei pra Eu já sei o caminho Vamos me cantar que é bom Andei pra 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 Eu já sei o caminho Andei pra Diga mãe que eu sei que Andei pra E eu já sei o caminho E eu já sei o caminho Eu já sei o caminho E eu já sei o caminho É concessão Aí de carroção tem o mar 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 Quando eu cheguei aí no fim, minha senhora E na carroção tem o entrada eu saltei No ar da cor e se tiver com o rio A escala da colina eu amei Aí que foi bom Aí foi que eu saltei no mar 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 Aí foi que eu sou bem, compadre 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 Essa é a minha marinha Aí foi que eu sou bem, compadre Aí vai que eu sou bem, hum, hum Ah, hum TV Lizvideu, filmagens em geral